Olá, amigos e amigas do Nota Terapia! Estou aqui de volta para mais uma resenha, resenha de livro, e dessa vez eu vou falar do livro A Sede, da escritora Asya Jebar. Essa escritora argelina do norte da África, maravilhosa, que eu acabei de conhecer e só queria dizer que estou completamente impactado com esse livro. Agora eu vou fazer cara de impacto para a gente rolar a vinheta. Cara de impacto! A Sede, da Asya Jebar, é um livro que ela publicou em 1957. É o primeiro romance dela, que chegou aqui no Brasil em 1958, nessa edição lindinha da Itatiaia. É uma coisa muito especial, eu vou mostrar para vocês a pagininha aqui de dentro, que também é muito lindinha. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar esse livro, porque eu joguei lá na estande virtual e só encontrei três exemplares. Então eu tenho um dos três que estão para ser vendidos ali na estande virtual. Então se você quiser, corre antes de terminar essa resenha, já desliga aqui, já vai lá comprar o livro, porque devem ter poucos, né? E eu acho que ele nunca foi reeditado, eu não encontrei reedições. Então é só aqui mesmo que você vai encontrar sobre ele. E o livro conta a história de uma figura feminina da Nádia. A Nádia que é metade muçulmana, metade francesa, que está ali na Argélia. E ela é uma moça lora, muito bonita, que está sempre num lugar de fronteira entre ser uma francesa e uma argelina. Por quê? Por ela ser muçulmana, quando ela está entre os franceses, ela não é exatamente muito bem aceita. Porém, quando ela está entre o seu povo, entre os argelinos, ela parece uma francesa. Só que o livro não passa muito por aí. Na verdade, o livro é a história dessa mulher, que se sente muito entediada nos seus vinte e poucos anos, e está ali meio triste e que reencontra uma amiga dos tempos da faculdade e que está casada com um cara chamado Ali, um muçulmano. Ela e essa amiga chamada Gedla se reencontram e ficam muito próximas e começam a se aproximar e ela começa a sentir um certo desejo pelo marido da Gedla. Ao mesmo tempo, ela encontra um amigo que ela tem há muito tempo, que é o Hassan. Ela encontra um amigo que ela não via há muito tempo, que é o Hassan. E eles começam a também ter uma espécie de relacionamento leve, uma amizade colorida, vamos dizer assim. E aí, de alguma maneira, ela começa a ser acusada por si própria de querer seduzir esses homens. Ela chama isso da sede dos homens, né? Só que quando ela se vê um pouco apaixonada pelo marido da amiga, o que ela descobre é que essa amiga começa a incentivar ela a ficar com o marido dela. E ela fala, mas como assim? E é isso, a amiga acha que, por ser feia, o marido vai acabar largando ela em algum momento. Então, fala assim, já que ele vai me largar e eu não posso mais ter filhos, então eu vou preparar pra você ficar com o meu marido. E aí, ela cria uma espécie de crise de identidade dentro dela e começa a querer largar o outro amigo que ela tá, né? O Hassan. E começa a entrar nessa crise de identidade. Então, o livro também fica colocando essa identidade dela que tá em trânsito entre esses múltiplos lugares e que ela fica tentando encontrar qual é o lugar dela no mundo. E por que chama a sede? Chama a sede porque eu acho que, de alguma maneira, essa personagem tenta traduzir o desejo de tentar encontrar um lugar no mundo. Então, ela fala, por exemplo, sobre o lugar da mulher, de que a maioria das mulheres da Argélia tinham homens, eram criadas pra terem homens e ficarem ali nos seus lugares estabelecidos. Enquanto ela, filha de um francês, não tinha essa obrigação. Então, não encontrava o seu lugar no mundo. Por exemplo... Depois eu fico me olhando. É muito engraçado eu falar do que eu digo. No fundo, dizem que não tenho pátria. Mas, nesse instante, sinto-me como todas as demais mulheres desse país. Nossas mães, nossas avós. Com a condição de terem seu lar, de poderem serviço dele, obedecer a seu esposo, nada mais ambicionam. Um homem pode ter alguma aventura fora, mas elas são respeitadas e isto lhes basta. Sabem também que, depois de envelhecerem, o marido talvez venha a unir-se a alguma jovem virgem. Não são ciumentas. Ao contrário, são calmas, sábias, submissas. Talvez estejam com a razão. Então, de certa maneira, ela vive esse sofrimento de não ter esse lugar no mundo, mas, de alguma maneira, ela admira essas mulheres que têm o seu lugar. Então, desde esse abismo da língua que ela encontra entre o francês e o muçulmano, entre esse lugar de ser uma loura argelina e uma francesa argelina, ela está sempre nesses trânsitos do mundo. E a escrita da Ásia traduz isso com muita poeticidade, tentando refletir muito esse lugar da mulher, esse papel da mulher dentro daquela cultura. E aí, dá para a gente estender isso para a própria cultura da Argélia, né? Porque a Argélia é a menos colônia de todas as colônias. Praticamente, ela se francesou completamente. A francesou, né? Ela se afrancesou completamente. E esses abismos ficaram um pouco apagados. A gente tem um escritor como Alberto Camus, por exemplo, que nem é conhecido como argelino. É franco-argelino. Então, é muito misturado. E aí, de certa maneira, acaba sendo uma violência colonial, talvez até um pouco maior, das colônias diretamente colocadas no lugar submissos. Porque, sem perceber qual é o papel exato deles enquanto colônia, eles não conseguem descobrir nem as próprias saídas para esse processo de colonização muito forte. é uma colonização que entra para dentro do sujeito. É óbvio que entra para dentro, né? Entrou é para dentro. Mas que entra para dentro do sujeito em uma forma de ressaltar esse aspecto, né? E aí, eu acho que a sede acaba dizendo sobre esse desejo. Esse desejo de encontrar alguma coisa, de encontrar perguntas, de encontrar respostas, e de encontrar qualquer lugarzinho em que você, no mundo, consiga ter uma identidade para ter aquele tédio. O tédio da felicidade, o tédio da alegria, o tédio de uma vida comum. Coisa que a moça Nádia, em A Sede, nunca conseguiu ter na vida. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais e eu volto logo mais, logo menos, com mais uma resenha e mais palavras sábias para vocês de livros que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Até mais. E aí